Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma jogatina hoje aí para o canal Wild West Cowboy de Bumeza, jogo de fliperama aí, vou jogar eu, meu filho Dudu, fala aí Dudu! Fala galerinha! E pela primeira vez no canal aqui meu sogro Maninho, fala Maninho! Fala aí galera! Não é a primeira vez porque ele já participou daquele vídeo lá de burrice lá! Ah é, ele participou do vídeo aí do Mega Drive aí de show do milhão, se deu mal pra cacete, mas é isso aí! Mas a primeira vez jogando um jogo aqui de combate aqui, vamos então botar algumas fichas aqui, vamos ver esse game da Konami lançado em 92 galera, esse para quem não conhece aí é um desenho que passaram os anos 90 no SBT aí galera! Então vamos que vamos aí, presta start aí Maninho, presta start aí Dudu! Eu vi muito! Maninho é o terceiro player, eu sou o primeiro, Dudu é o segundo player! Tá! Vamos embora então, só para situar aqui ó, eu Johnny sou de boina verde ali, Maninho é qual? O de azul Maninho? Azul! Eu acho que eu sou o boi verde! Eu sou com a boina, boina verde! Isso! Tá! Ah é, você vai estar botando pulos e chute ao mesmo tempo ó, e dá um correio pra frente ó! Dá um botão junto ó! Só para situar, eu Johnny aí sou de boné verde, Maninho e boi azul! Lembrando que o boi de boi azul ali cara! É aí mano! Quem é o boi azul? Quem é o boi azul? É você? Cara, dá um like, não esqueça do like não galera! Não se esqueça! O jogatinho da zoeira aqui ó! A cada like o Maninho vai tomar! Aí Dudu também vai ter mente mas... É um cara que só leva! Começou a ser... Só leva! Fica quieto mano! Bora então Maninho! Maninho, você é qual Maninho? Sou o azul aí! Azul? Ele é o boi azul Maninho! Você é o boi azul Maninho? É agora o boi azul! Quem é o boi de cabeça verde ali? É eu! Caraca, o cara é brabo ali! Segundo a tela então, olha o maninho atrás, o cavalinho atrás, olha lá! É o mestre galera, é o mestre! Pega ele! Atira ele, atira ele! Pega o chifre dele! O Maninho quer estar dentro do bicho! Fica perto dele! Fica perto dele não! O Maninho quer estar dentro do bicho! Caramba! Sai de perto dele! Se eu estivesse enxergando o bicho! Aí! Me pegou! Pega ele! Sai! Sai aí Maninho! Sai aí Maninho! Fica perto dele não pô! Ele não pega embaixo não! Pega ele Maninho! Pega ele! Ai! Tomei! Não tomou nada! Pega ele! Pega ele atira pro alto, na diagonal! Ele já faz o inimigo! Esse jogo lembra muito Sunset Riders né? Qual o nome? Sunset Riders! Já zinei pro canal também! Aquele jogo que tem um sofrimento... Caraca! Acabamos ganhando o mestre então! Caraca! Aí! O que você pode falar sobre esse mestre aí? Ah! Meio Burrinho! Meio Burrinho quem? O mestre ou quem jogou? Doi! Stage Clear! Passando a primeira fase aí galera! Aí! Esqueça o like né Marlin! É! 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 Bota aí! Segunda fase lá ó! Ahn... É o terceiro cara! Temos que apertar aqui o Q aqui pra saber aí que eu não tô entendendo nada aqui! É! Peste Tarte aí Drew também então! Isso! Bora então! Five Guard Stud! Um boizinho azul ali ó! Ih rapaz! Fase de trem cara! Pulei mano aí! Pulei mano aí! Eu quero te prender! Vai viado! Que pegado! Caracete! Ô burro! Eita pu! Vai vai! Pulei! Pulei! Vai 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 vai! Rapaz! Que doiteira maluco! Vou bem na frente aqui ó! Vai! Vai! Vai te matar! Vai! Vai! Se você morreu morreu hein! Pega ele cara! Pega ele cara! Maneira! Maneira fase hein! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Caiu uma garrafa ali ó! O que que tem dentro daquela garrafa ali mano aí? É tônico né! Tônico super tônico! É! Pega ela! Pega ela! É o trem! É o trem! Caiu! 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 Bora! Bora! Bora malinho! Pega o tônico! Quero pegar o tônico! Peguei o tônico! Cai destruí aquilo lá ó! Destruí já! Destruí já! Destruí já! Destruí nada! Ele tá ali andando ainda? Nossa! O que pensa mano! Destruí tudo já meu! Caraca! Destruí tudo já! Destruí nada! Tá vivo ainda pô! Olha o cara do maluco! Olha lá o olhinho dele! Cala o zói dele! Cala o zói dele! Cala o zói dele! Aí acabou! 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 Boi! 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 Chifre o boizinho! Chifre o dinho! Caraca! Caraca! Mas eu teria um boi! Verdade? Pô! Nunca vi o desenho não cara! Não é parceiro! Na época eu não exerci! Ah é! Não existia não na época! Você viu o desenho? Passava no SBT? Mais ou menos! Mais ou menos rapaz! Eu via! Mas ele não era vivo! Esse jogo aqui vai fazer 120 anos também! Não é perigo! Infelizmente o cara fala isso! Mas porra! Infelizmente! O cara fala isso! Caraca! O trem pula sozinho maluco! Iopa! Peguei o tônico! Ih rapaz! Caiu na cidade cara! Meu Deus do céu! Caraca! Ih! Agora você vai aprender a virar boi! Agora você vai aprender a virar boi! De novo né Mani? Ih! Caraca! Mani! Você saiu de boa! Aperte o start aí Mani! Você vai voltar! Peraí! Tá de burro! Caraca! Cadê o Mani? Volta não? Aperta lá o botão aí Dudu! Tô tentando me pegar o carachuto sozinho! Esquidado! Agora você voltou Mani! Voltou? Esquidado! Voltou! 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 Mani! Agora é outro boi! Você tá nem em cima não cara! É eu também! Bata pra baixo! Isso aí! Fica pro caí da parada aí Mani! Ele é o roxo cara! Ele é o boi roxo! Boi roxo? Acabou! 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 Acabou não doido! Acabou não pô! Vem cara cara! Tem um capitão nojento ali! Capitão nojento! Ae! Acabou! 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 Matei! 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 Matei o boi roxo! E não! O negócio caiu! Pula! É! O portão não estão passando! As fases são bem pequenas! O que você tá achando? Eu tô achando que o boi roxo... Então agora a gente escolheu a fase aqui eu acho né? Deixa eu ver aqui como é que a gente escolhe a fase aqui... Quer ir perdido um pouco nessa parte aqui né? Isso aí porque o cara é muito burro! Tem que entender! Não consegue acertar ninguém! Mani! Você agora é o boi roxo Mani! É isso? Aí! Você tem alguma coisa? Você queria que a gente acertar? Mani é o Dakota! Ah é Dakota! Não! O nome dele! Eu sou colorado! Ah é pô! Acertaram em cima! Eu acertei um bandido! Eu acertei um bandido! Eu acertei um bandido! Tem uma aí que... Quer uma porta Mani? É! Tem latão ou o boi roxo? Pô! Também é empancado do latão! Colo no bicho? Latão! Pega ele Mani! Pega ele! Senta nele Mani! Vai boi roxo! Vai! Vai boi roxo! Não! E você foi... O sapi do quadrado! Nós dois voltamos juntos aqui! Olha! E dois voltamos juntos! Aí é né! Ah vai apertando rápido! Subir nadando, apertando rápido! Rápido, rápido... E sai de esvinha as coisas aí ó! Tudo o game em 1% do canto, Dussel! E é eu, cara! Todo a vida! É um maluco que tem subido o mais rápido que oредito pelas dois! Ah! Camilho! Me pegaram! Caraca! Fui! Fui! Fui, Manin! Senta, Manin! Senta, Manin! Senta, Manin! Senta aqui! É, fui eu! Caraca! Nada aí, gente! Deu para estarmos juntando, juntando, juntando! Pega ele, Manin! Pega ele, Manin! Caraca, doideira, cara! Dudu subiu já, né? Claro, é, pai! Olha lá, sou põe roxo! É, você é o põe verde ali! Você é o põe verde! Caraca! Que doideira, mano! É que o Manin... É que ele tava chegando perto... Tava um montão de coisa caindo em cima dele, cara! Você que subiu, Manin? Tô subindo! Você é o rosa ali embaixo lá, pô! Não faz não, é o melhor do outro! É dois juntos, dois juntos assim, ó! Olha lá! Sem nada rapidinho, ó! Você saiu, Manin! Você saiu! Pé start, start, Manin! Pé start! Pé start! Pé start no escuro, filho! Nada, nada, nada! Nada pra seguir, nada pra seguir! Pé start no escuro! Aí, eu acho que... Que dificuldade pra passar essa parte! Pé start no escuro! Caraca, maluco! Jogo doido, cara! É coisa da zoeira! Vamos zoar aí! Vamos zoar, então! Vamos embora, bora! Vamos zoar! Manin, você tá da quarta, rosa? Tá lá! Não, sai da quarta! Não, o nome dele tá quarta! Ih, rapaz! Ah! Manin vai enfrentar a cobra! Manin vai enfrentar a cobra! Esse negócio de rosa não dá certo! Manin, ele quer enfrentar a cobra, Jogo! O que que nós faz? Caraca! Tem que pegar! Tem que pegar! Como que me pegar, Jogo? Quer te pegar? Ah, não sabia nada! Não sabia também não, Jogo? Maluco, hein? Ô, caraca! Essa cobra é boiola! Tem que pegar! A cobra é boiola, hein? Não, isso aqui é 75 mil! Ih, é borrila! Ih, caraca! Enfimou uma pedaço de frango! Ah, não, cara! É o boi da carne, né? Quem viou com o Dudu ali, hein? Quem viou, velho? Fitaço do... Eu quero ser o boi azul, mano! O boi azul eu sei disso! Ah, vai tomar uma boia, seu boi! Pô, sai daí, maluco! Caraca! Ela é mestre não, cara, sabido? Não é mestre não, cara! Não, ela é lacrame! Acerta na cabeça! Manin, senta logo nela, Manin! Vai, cabelo! Senta nela, Manin! Foi, 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 foi! Caraca! Galinha lá! Manin viu a carne moída! Ih, rapaz! Aí eu vou tirar aqui, já! Minha arma tá acabando! Bora, bora, bora! Aê! Carma, acaba! Acaba não, sacanagem! Ih, aqui é o Manin no chão! Não, é porque quando o Manin morre, acaba saindo o pedaço dele! Sai fora o pedaço dele! Ai, bicho, me pegou! Caraca! Caraca! Ah, virei carne! Manin! Cai, caerai, boa! Boerado! Ih, virei, virei! Dá pra me comer, não? Não dá pra me comer quando você vira carne, não? Olha o Dakota! Ih, olha o canhão lá atrás, hein! Ih, aranha! 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 Homem-aranha! 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 Ih, cacete! Caraca, mano! Meu boi ficou com uns olhos gigantes, velho! Ele tem um patrão bem maneiro, bem interessante, cara! Ele joga a teia, depois as facas, ó! É porque ele dá cota! Caralho! Tomei, cara! Ih, virou um boi! Tomei game over ali, cara! Epa! Matamos! É, eu fiquei fora dessa comemoração aí, olha lá! Entrei agora lá! Menos peso pros bichos levarem! É! Menos peso, é verdade! E agora, 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 agora! E a batinha lá falando, não sei o que é! Escolhi a fase agora aí! Isso aí! Bora! Bully Will Buzzard! Qual o nome dele, mano? First anniversary! Ih, caraca! Assombração! Acho que eu matei um maninho! Ih, agora tem! Assombração! Como é que mata? É, boa, boa, boa! Boa pergunta! Como é que mata? Não sei como, né? A gente tem que investir no esqueletinho mesmo! Investir no esqueletinho aonde? É lá pra matar a assombração, ué! Ô, Johnny, não desenharam assim, ó? É assim mesmo, cara! Desenho é loucão! É bem... Ó, é muito fiel o desenho isso aí, cara! Não lembro! Eu lembro! Eu lembro! Passavam só as sábadas animadas! Eu lembro! Eu lembro! Eu lembro! Eu lembro! Eu lembro na época! Ih, caramba! Ó, foi o time agórico! Ó, foi o time agórico! Pega ele, mano! Pega ele daqui embaixo, mano! Pega! Aqui funciona tipo aquele submestre lá que passava na fase anterior, né? Cobra! É! Acho que não! Eu fui tão rápido! Não, que agórico foi difícil! Se vocês queriam sentar, como? Ficou burro! Tá bom! Ai! Ai! Matei, 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 matei! 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 Matei duas! Ih! Tem que matar os fantasmas aí, ó! Matar o fantasma, hein! É difícil, né? As abobrinhas! Ih, caramba! Titorrou lá! Caraca! Titorrou o que é, rapaz! Olha lá! Virei monstro! Ih! Caramba! Virei o bufa! Fala a sério, hein! Ninguém merece! Ninguém merece! Ninguém merece! Pera aí! 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 Vai aparecer agora? Vai aparecer! Você continua tendo um rosto de novo, hein! De novo! De novo! De novo! Vai, mano! Ele mete a boca! Dakota, colorado... Esqueci o nome do outro, cara! É o búfalo! É o búfalo... É o búfalo... É o búfalo... É o búfalo bi, eu acho! Búfalo... É o nome búfalo! Dakota, colorado e búfalo, né! É! Tem um outro! É um quatro, cara! Lembra o nome do outro, quem é! Então, pô! O outro é o Dakota! Não, o Dakota... Olha lá! Esqueci o nome do episódio que eu tô jogando agora! Acho que esse é ele! Mário! Que Mário! Mário... É Mário, cara! Ih, rapaz! Mestre! É Mário God! É mestre, é mestre, é mestre? Acho que é! É, cara! Ih, rapaz! Esse é o bichão numa árvore! Pega ele, mano! Come ele! Ah, não! Põe ele não... Põe ele não pode fazer! Tira ele! Rebê, arrebenta! Põe... Que que o buchão mesmo? Cabra! Bem boa! Cabra! Pô, que buchão como cabra? Ah, não vou saber... Bora, 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 bora! Pensa ele mesmo! Pensa ele como que ele! Só baixar da... Se a gente tirasse a baixa! Acabou, acabou! Beleza! Ah, tamo! Vocês já foram o quê? Quatro mestres, eu acho, né? É... O quê? O jogo é curto, cara! Não! Ele tem mais missões ali! Não, tem mais missões sim, cara! Mas... Ó, nunca joguei esse jogo ali! Vocês estão chegando na final? Não sei! Vamos sair seguindo aí em frente, né? Repara! Todas aqui que são as missões que a gente tem! A gente ainda tem uma, duas, três! Tem três missões ainda, praticamente, né? Oh! Acho que aquela lá de cima não é a missão, tá? A mais difícil! Acho que aquela lá não é a missão, tá? Ali, ó! Lá não é a missão não! A gente só tem mais duas missões! Essa é a fase 5, então! Essa é a última... Essa é a última... Missão! Lá do trem! Dakota, Búfalo... O meu nome não sei qual é ali, cara! Ah, Savary... Savary no quê, rapaz? Savary! Lá pra cima, hein! Tô lá em cima, hein! Fica ali embaixo! Tem que subir, maninho! Ô, burro! Tem que subir aí! 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 E bagunçada! Que bagunçada, hein! O melhor negócio é sair varando tudo! Não! Não! Não quer não, mano! Ih, rapaz! Estamos agora de avião, hein! Avião! Diga avião! Cadê o maninho? Cadê o maninho? Tá o fora? É a coisa na frente, pô! O maninho é da conta! O boi roxo! O boi roxo! O boi roxo! O boi roxo é o amigo de vocês! O boi roxo! O boi roxo! Aí você é o boi verde! Não! O boi verde! É o outro aqui em cima! É o Johnny! O boi verde sou eu, pô! Ah, pô! É mesmo! Confirmou que é o boi roxo! Ai! Te pegou, viado! Caramba, hein! Doideiro, hein, cara! Fuga dele, viado! Todo mundo zero fita! Todo mundo enrolado! Pô, bota mais ficha aí! Não tem ficha, rapaz! Vou zerar 5 fichas só, rapaz! E agora? Ah, você botou mais de 5! Caramba! Não, você não é mestre, não! Não, mas ele tá entrando, ele tá me atrapalhando! Sim, não é mestre, né? Se liga! Eu não tenho dinheiro pra botar ficha, não, hein! Não, a gente presta aqui! Depois você me devolve! Dinheiro de pão! Será que o maninho me dá? Não, não! Faga o maninho! Eu não sou banco pra dar! Pô, morri, velho! Vê o papel mexendo! Aqui, ó! Olha lá! O colorado! É! O seu colorado! É o boiolado! O seu boiolado! O seu boiolado? Não, pô! Ih, rapaz, mexe aí! É o vento! 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 O meu tiro é fraquinho pra caramba, cara! Caramba! Bazuca! Ih, tira cobrinha, cara! Joga cobra, miado! Tira cobrinha, cara! Ih, tira cobrinha, cara! Ih, tira cobrinha, cara! Ah, o nome do meu personagem é Mu! Mu! Entendeu? Mu! Mu! Morrinha! Ô, miado! A gente vai te matar, hein, cara! Ô, morrinho! Acabou de matar! Vem pra trás, maninho! Vem pra trás, maninho! Opa, atrás do que é? Chega pra cá, chega pra cá! Chega pra cá, chega pra cá! Tem um pouco na gobra, maninho! Porra! Opa, opa! Mas, ó! Nem meia sangue chegou ainda não! Tem muita sangue pra derrubar aqui ainda, hein! É fácil, mestre! É fácil, hein! Não desafio não, cara! Eu só fico sentado! Meu maninho, você morreu, né? Perto tarde! Carte aí! O maninho tá contra! Ah, cara! O maninho morre, não sabe se morreu ou não! Que merda, hein! Mas, senta nele! Senta nele! Senta nele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Aqui, ó! Fica com a polícia! Tirando na roda, treco! A roda aí adianta! Claro, pô! Tem cabana, hein! Cabana, hein! Aê! Acabou, 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 acabou! Diz pra você que acabou! Acabou sim! A mãe tá lá embaixo, cara! Como são esses bichos fortes aí que aguentam morrer aí? É, a gavião, né, cara! Aguenta boa, né, cara! Tá boa! É, é o sul colorado... Os patinho! Olha que isso aí é boi, ó! Ih, caraca! Pega ele! Pega ele, mano! Pega ele! Bebé! Só quero na boca, mano! Ah, eu queria que você faz a perna! Não queria que ele de gavião, não, pô! Isso não é gavião! Isso aqui é papagaio! Papagaio! Pô, papagaio é o cara de gavião, né? Pode ser ver o gavião, sabia? Papagaio é o gavião, mano! Isso aí! Quer ver a gente lá? Não, mano, ali é só sair pulando! É águia! Águia! Isso aí! Aí tem que o boi sabe falar alguma coisa! Cultura, né? Ih, rapaz! Tem que salvar ela, ó! Tem que salvar ela! Tem que salvar a princesa Peach lá, ó! Rapaz, eu lanço o Mario! Caraca! Chama o dinheiro pra nós! Dinheiro, 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 dinheiro! Rapaz, eu tô rio! Eu posso... Como é que eu... Eu taco essas paradas aqui? Ih, rapaz! A beira! Enxame, enxame! Pai, pega a beira ali! Caraca! Por que eu dou aquele empurradão forte ali? Caraca! Cuideu-deu! O que eu fiz isso aí? Ih! Como é que você deu um pulo de bobo nele? Deixa eu irritar! Não sabe é que fez, não! Ele fez! Só esguiçado! Eu só sei, valeu! Eu só sei, valeu! Tua minha orelha ali, cara! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Ai, cara! A gente cai jogando arma aqui e ferra a gente, cara! Bora, bora, bora! Vou matar isso aqui! Eu vou no alto matando isso aqui, ó! Ih! Mestre, mestre, hein! Ih, caraca! É chureque! É aquele mestre que tá dirigindo o trem, né, Edu? É chureque, porra! O mestre que tá dirigindo o trem? É ele! É ele, né? É o chureque! Fiquei tirar umas nele! Ah, nele! Fiquei tirar no balão! Não, no balão! Não, no balão! Na cara dele! Maninho, fica atrás dele, mano! Não dá pra você ficar atrás dele, não! Vem ganhando com os dois! É, mano! Eu quero virar aquele boi ali, ó! Não! Eu quero virar aquele boi ali, pô! Não! Tá adiantando, cara! É boronorado, mano! Tá colorido ainda? É! É! Não! Opa! Opa! Já era? Já era? Já era? Ih! Que dorou ele, cara! Que dorou ele, cara! Aí! Mete final, galera! Escorpião, cara! Eu ia te meter assim, escorpião! Araquinídeo! Araquinídeo! Caraca! Você me protegeu! Caraca! Eu vou desbloquear duas vezes ali, cara! Eu vou desbloquear! Eu vou desbloquear! Eu vou desbloquear! É Araquinídeo! 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 Vai um pro lado e pro outro! Tira! 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 Não dá conta! Sai! Sai! Vai levantar! Ai, caramba! Vai! Vai! Bora! Bora! Eu virei carne! A carne morreu ao mesmo tempo que o Manin! Impacto! Gosta que acabou, quase acabamos! Mexe o final, galera! Bora! clicks! Bourra! Bora! smashedão! Matamos! E agora? E caramba! Aí! Aí! Vai lá! Correu e iliu! Mas nós está nos trechos ficando ali, pilhi! Gastei dez, vinte ficha, mas perdi bastante ali, né! É isso aí, galera! Acho que é o final do jogo! não é isso? É isso aí, né? Parece. Vamos ver agora aí. Será que tem uma fase bônus aí para a gente passar? Não. Loli Bovini. Lili Bovini. Não, tem mais uma coisa aí. O boi mascarada lá. Malinho, quer dizer. Opa, nunca. Johnny Boiola no mascarado. Só aí, aí. É só você dar um pouquinho de liberdade para o cara já queira no seu colo. Com certeza a fase final, com certeza. Bora então, hein? Bora, Malinho. É só dar um pouquinho de liberdade para o cara já queira sentar no seu colo aí. Como é que você é? Prova isso. Você tá aí, ó. Prova mesmo. Calma, Malinho. Pula essa ali, rapá. Eu tava ali em cima, o boi. É... da bota. O boi gostou de você pôr em roxo, né, cara? Parou? Nem sai de pôr em roxo agora. Nem sai de pôr em roxo. Vou pôr mascarada o último então, né? Será que é o mesmo do desenho? Cara, eu não tenho essa lembrança se realmente é igual ao desenho, não, cara. O desenho foi cancelado? Ah, o desenho foi boa temporada, pô. Pula aí, Malinho. Espera aí, rapá. Ah, o Malinho jogou uma parada de ninguém. Ih! Caso de mim, Luiz, esse cara. Tem boi aí, tem coisa aí. Puxa! Rapaz, imagina eu pagando para jogar isso em dinheiro, em ficha, de verdade, cara. Já era. Já era. Gastar grana é legal, tá? Mais uma tela aí, então. Passa rapidinho, né? Hum, logo a hora falando certo, sem soação. Imagina se os caras pegassem um jogo desse e refaziam esse jogo. É, a Konami é ver e não avançar o jogo, cara. Não, não é a Konami. Tipo, uma pessoa de verdade. Uma pessoa que viu na época. Pegar e saber um pouco da ideia. E modificar esse jogo, como pudesse com vários jogos. É, seria interessante. Que, pô, os fãs andam lá, né? Eu gostaria de jogar um jogo novo nessa pegada aí, ó. Um cabo batmogueso aí. Não, mas tipo assim, nesse jogo mesmo, ele tem que fazer uma modificação. Botar uma outra história. Qual a gente vê cada vez aí, em outros jogos aí. Ih, vai passar a secreta lá. Será que o mestre está ali dentro agora, será? Ih, vai. Caramba. Ei, pepino? Ah, pepino. Ah, pepino, pô. Eu esqueci de sentar no pepino. Boideira, maluco. Entendendo nada, cara. Não, eu só tô saindo... Comenta aquele ovo ali, ó. Eu tô só saindo quebrando. Peça tarde, mano. Você tá fora, mano. Já virou o hambúrguer lá, aquele caribato. Cala aí, maluco. Caralho, é uma tirinha? É, velho. Pô, eu dei mó linha, cara. É engraçado mesmo. Se os caras pegassem, fossem uma modificação como a gente vê hoje em dia nos jogos, seria maneiro. Abaixa os inimigos e eles não conseguem pegar a gente. Só que às vezes não seria tão rentável. Assim, eu vou palançar um jogo novo desse estilo aí, né? Ah, mano. E pra uma racia seria boa, sabe? É, só se chama racia. Oficial não saia, não. Oficial? Não, porque a Konami hoje em dia vive de microtransação. Mano, e o que é microtransação? Eu sei lá. O que é isso? Pra mim é micro. Micro-ônibro. Micro-ônibro. Micro-ônibro? Mas ele andou de micro-ônibro. Eu, é, perfeito. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho água. Então, como assim, né? Vai matar esse maluco aí, pô. Bora embora, gente. Mãe, ele já foi queimado? Aí que... Ali no... Aí, ó. Pô. Ih, rapaz. Fica embaixo aí, ó. Bora, bora, bora. Morri, cara. Morri de quê? Como? Você morreu de rir. Morreu de rir. Ah, os bichinhos voaram. Ih, a princesa ali, ó. Gata princesa. Mestre final agora, com certeza, hein? Ela é única que não é boi, hein? Nesse caso é vaca, né? É uma vaquinha. O primeiro boi, ela é vaca. É. Aí que eu falo contigo. Pô, esse... O que você falou? Que é cheio de ouro lá atrás, olha lá. É. O que você falou mesmo? Olha lá. Ah, tá agradecendo a mim e o Mu, olha lá. Vem aqui no pelo. Vocês estão ali, sabe? Meus de dano, mesmo. Claro. Quem vai pegar eu sou eu. Não adianta, não. Não, você vai pegar nada. Cara, você vai... Você vai pegar o boi do seu lado aí. Ih, agora? Ih, rapaz. Agora é o último, hein? Você vai entrar agora na caverna do boi. Sai, boi. Ele não queria pegar? É isso aí, o bom escarado, olha lá. Ih, rapaz. Olha o boi, boi. Vai, mano. Você tem o boi na caralho. Eu vou passar ganhando. Boi, boi, boi. Boi, boi. Ai, tem que me pegar, viá. Ai. Pega ele, pega ele, pega ele, mani. Pega ele, mani. Pega ele, mani. Pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Pega ele, da cota. Pega ele, poe roxo. Pega ele, poe roxo. Pega ele, poe roxo. Vai, poe verde. Vai, poe verde. Caramba, tomei ali em cima. Quer a tira em cima, ali tão mando demais, cara. Pega ele, toma ele. Vamos ver se você toma de graça. Pega esse aqui embaixo, vem pro pau, rapaz. Ai, cara, que facada que tenho, cara. Virei carne moída, velho. É, duas facadas me reivindicou, cara. Por que ele me pegar, cara? Eu sou o boizinho ali com o chapéu amarelinho, M lá. Oi, não. O maninho, o chapéu rosa ali, ó. Rosa não, pô. Rosa não, o que cor que é, então? Roxo, roxo, rosa. Roxo, é, tá certo. Minha santuaneá também, ó. Tá enjoado ele, hein, cara. Um com o boi roxo que é aqui é o maninho. Um com o boi roxo é os outros dois. Quatro, quatro cabanas, quatro cabanas, hein, galera. Bombardeira aí, bombardeira aí, cara. Pega ele por baixo, mano. Pega ele por baixo, mano. Pega ele por baixo, mano. Abaixa, amigo. Mais fácil, sim, é. Mano, ele foi gamero, o gamerovisado. Ê caramba, morre, maluco. Esse boi morreu? Esse boi morrível. Esse boi morrível? Esse é o tal do touro bandido, pô. Ninguém mata ele. Por quê? O touro bandido. Tem um garapinho do dozeiro. A gente vai falando. É nem saber como é. É criança assim mesmo. É um boi mesmo. Boi? Boi. Sabe que boi é boi? Quase que a bola, quase que a bola, hein. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Atirei, atirei, galera. Só eu tô atirando, só eu tô atirando. Aê, acabou, acabou. Ah, foi o último. Eu meti o chip nele. Caramba, foi o espaço, maluco. Viu? Outro mundo. Voltou? Caraca. E esse é o fim, galera aí. Ué, o fio ficou pra fora, não vou botar o chip pra dentro da cela, ó. Eu quero ver como é que nós fazemos essa cabeça aí. É isso aí, galera. Então aí acabou, galera. Aê. O game aí. Onde é? 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 Esse é o fim, galera, do jogo aí. Espero que tenham gostado do jogo. Engraçado. Onde é um comentário aleatório. O Maninho jogou o jogo tanto com o boi roxo. E esse é o boi vermelho. Então, fazer o quê, né? O boi vermelho de raiva. Nós ganhamos deles. Ah, tá certo? Obrigado por ter jogado. É isso aí, galera. O jogo de 92 é da Konami, galera. Estamos revendo esse jogo pra vocês aí. Então valeu, galera. Até o próximo vídeo aí. Valeu, galera. Valeu. Desculpa a coisa aí, a zueira aí, mas é assim mesmo, hein? Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.